Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, vamos conversar um pouquinho. Quero mostrar um pouquinho do que eu fiz hoje. Gente, vocês não têm noção. Antes de eu falar, né, sobre a Andressa Uraca aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês depois. Eu fiz uma faixa, eu tirei tudo, 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 tudo de dentro do meu guarda-roupa. Separei um monte de roupa pra me doar. E é roupa pra caramba. E eu só tô doando, gente, roupa de festa, roupa chique, assim, sabe? Pra mocinhas, né? Pra quem gosta de roupa mais curta ou roupa mais longas também. Eu tirei um monte de coisa do meu guarda-roupa, né? Depois eu vou compartilhar isso com vocês. Mas antes, eu quero falar aqui de algo sobre a Andressa Uraca, né? Que deixou a gente bem triste, assim. Tá certo que tem canais aí que pegam pesado com ela, né? Fala coisa, assim, do arco da velha, né? Mas eu confesso que eu senti um pouco com as coisas que ela fala. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero pedir pra você que não é inscrito aqui no canal, já se inscreva. Deixa um super like e vem somar com a gente. Gente, a Andressa Uraca tá pedindo para as pessoas não assistir canal de resenha, tá? Ela diz aí canal de fofoca. Não, gente, não é canal de fofoca porque tudo que os canais de resenha falam é o que eles mesmo postam. Então, ninguém tá falando uma coisa oculta, e sim algo que eles estão mostrando. Eles estão expondo, eles estão mostrando. Então, a gente tá resenhando aquilo que eles mostram, tá? Fofocar é quando você tá numa rua, olhando a vida do vizinho, certo? E saindo com fofoca pra outras pessoas no oculto que o vizinho não veja. Mentindo, inventando e acrescentando coisas do seu vizinho que ele não saiba, que quando ele passa, as pessoas olham e sentem rabo de zóio. Isso é fofoca. O que a gente faz dentro do YouTube é apenas uma resenha daquilo que a figura pública soltou, tá? Então, eu fiquei bem chateada aí, porque quando ela fala dos fofoqueiros, ela inclui também a gente que faz a resenha pro bem. A resenha querendo ajudar, querendo, sabe, poder abrir os olhos dela mesma, né? Mas, enfim, depois não adianta chorar o leite derramado, por quê? Porque tá pisando, tá julgando, tá metendo os pés naquelas pessoas que têm visão, que já sabe o que tá acontecendo. Ou a pessoa fica nervosa porque deve ser alguma mentira. Porque ela falando, não assiste canais de fofoca, que no caso não é fofoca, é resenha. Dá a entender o quê? Que eles não querem que as pessoas ficam sabendo que... Que, sei lá, gente, será que eles tão mentindo? Né? Porque tem esse medo, todo vídeo que vai fazer praticamente tá falando, gente, não dá ouvidos a canal de fofoca. Dá a entender, dá até... Pra, assim... Que tão... Eles tão forjando as coisas e tá com medo de alguma resenhista aí descobrir a real verdade e vir à tona. Será que é isso? Gente, o que vocês acham? Porque a pessoa, quando ela quer viver uma vida de famosinho, quando ela quer expor a vida dela, é óbvio que os resenhistas vão falar principalmente, se tá falando dela, é porque ela tá brilhando, certo? Mas, pelo jeito, ela quer perder o brilho. E a hora que os resenhistas pararem de falar, as visualizações vão cair. Se vocês verem, ela tava com quinhentos e poucos mil, né, escritos. Depois da polêmica, foi pra seiscentos e não sei quantos mil escritos. Quer dizer, o que os resenhistas falam, faz efeito sim. Porque, querendo ou não, muitas pessoas que seguem resenhistas não conhecem. E aí, passa a conhecer também, né? Então, na verdade, isso é uma reviravorta que um ajuda o outro, né? Mas, enfim, no caso de Andressa Uraque, aí ela não quer ser falada, ela não quer que a gente defende, então, fazer o quê, né? Se ela não quer que a gente defende, então, vamos parar de defender, né? Então, gente, vou mostrar pra vocês o que que eu fiz hoje. Adivinha o que que eu fiz hoje? Mexi no meu guarda-roupa. Gente, tirei a roupa, tudo, tudo, tudo de dentro do guarda-roupa. E aí, gente, pensa, minha casa é telhado de ternite, né, gente? Ó, se vocês veem, ó, é telhado de ternite, pensa o sol estralando. Mas, mesmo assim, eu criei coragem, gente. Falei, eu vou arrumar meu guarda-roupa. Vou arrumar meu guarda-roupa. E eu arrumei tudo, gente. E aí, aí eu tirei um monte de roupa pra doar. E eu ficava pensando, gente, quem que precisa? Quem que precisa, né? Aí, eu pensei comigo, eu falei assim, gente, tem uma moça que trabalha comigo, na mesma empresa que eu, né? Ela entrou esse dia pra trabalhar. Só que ela também faz bicos à noite, né? E ela tem três meninos e uma menina. E aí, eu pensei comigo, eu falei assim, já sei quem merece. Porque minhas roupas é roupa boa, gente. Roupa, assim, pra sair, é roupa chique. Aí, eu pensei comigo, quem que merece? Falei, já sei. Vou separar as roupas, as boas, eu vou mandar tudo pra minha amiga Erika. Aí, eu vou doar, porque ela tem uma mocinha já. E eu tenho calça, gente, que não entra... Eu sou bem magrinha. Eu sou bem magrinha mesmo, gente. Mas tem calça minha que não entra no pé. Aí, eu falei, mas vai dar certinho pra filha dela. Aí, vai ter roupa que serve pra ela, pra filha dela, né? Então, quer dizer, já ajuda até a pessoa a economizar um pouquinho, porque ela tem mais três meninos. Então, ela pode... Com a roupa que eu dou pra ela, ela, né? Já tem roupa pra ela, pra menina. Aí, ela suple comprando agora pros meninos. Então, gente, eu vou até mostrar pra vocês como que ficou o meu guarda-roupa. E vocês vão ver o espaço vazio que ficou de tanta roupa que eu tirei. Mas é roupa boa mesmo, gente. Pera aí, que eu já vou mostrar pra vocês. Aí, gente, eu arrumei meu guarda-roupa. Olha, tá tão entufado de roupa ainda. Muito vestido, macacões, sabe? Muita coisa. Mas ainda, eu tirei roupa e ainda tenho um monte de roupa. Olha nesse outro também, ó. Tirei roupa e tem roupa ainda pra dar com pau, gente. Mas, vai ter ocasiões pra usar bastante ainda. Aqui, ó. Eu tirei muitas roupas também, que eu coloquei de molho pra lavar. Então, aqui tá um pouco com menos roupas, né? Mas, gente, eu coloquei tanta roupa de molho, tanta, e separei bastante pra dar pra uma amiga minha. Ó, essas daqui, gente, é as roupas que eu separei. Olha esse macacão. Olha o trabalhado, gente, desse macacão. Que coisa mais linda. Olha a frente dele. Sabe, todo trabalhadinho, todo bonitinho. Olha essa saia. Gente, aqui, ó. Tem um conjunto que é o top e a saia longa. Coisa mais linda. Calça jeans, ó. Pra menininha dela. Gente, tem mais macacões aqui, ó. Tem um monte. Um monte de roupa boa mesmo. Porque é uma moça trabalhadeira. Tem, né? Tem a menina e mais três meninos. Então, é uma pessoa aí que merece. Aí, eu separei, né? Pra dar pra ela. Gente, só não repara a cor do sofá. Que meu ex-marido era pedreiro. E ele chegava e tufe no sofá. E aí, ficou meu sofá encardido. E eu não vou poder comprar outro tão cedo. Aí, gente. Gente, sobrou esse espaço aqui agora, ó. Né? Das roupas que eu tirei. Tá vendo, ó? Sobrou espação. E aí, tem mais um pouco de roupa de molho lá. Né? Pra me poder... É... Deixa... Lavar ela. Deixa elas novinhas de novo. Porque é roupas que eu sei que eu vou usar. Aí, gente. Sabe quando eu gravo vídeo pra vocês? Então, eu arrumei aqui também, né? As coisinhas minhas de perfume, creme. Maioria das maquiagens tá aqui. Mas outra maioria tá guardada ali. Aí, gente. Eu comprei uma guirlanda, sabe? Comprei uma guirlanda. E eu não quis pôr na porta da sala. Porque eu não... Achei que não... Que não devia pôr na porta da sala. Eu preguei um preguinho ali. E coloquei ela aqui na porta do quarto do meio da minha casa. Ficou legal, né, gente? Muito bonita. Essa guirlanda eu amei. E arrumei essa... Essa mesinha, gente. Eu arrumei essa mesinha. Coloquei o espelho em cima da mesinha. Pra mim poder fazer minhas maquiagens normal. Lembrando que tudo isso eu organizei hoje. Porque tava muito desorganizada minhas coisas. Embora que ainda continua, né? Mas, enfim. A gente vai organizando aos poucos. Eu estou de férias, né? E... E aí, eu tô pondo minhas coisas no lugar agora. Separei recentemente, né? Eu separei, na verdade, um pouco depois que a Andressa Uraque. Então, pessoal. Esse foi o meu vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um super like. Se vocês, gente, gostarem que eu faço vlog pra vocês. Eu, assim, eu fico um pouco envergonhada. Porque minha casinha, ela é bem... Ah, eu sou mais pobre, né, gente? Então, eu tenho um pouco de vergonha de mostrar as parede da minha casa. Mas, se vocês gostarem dos meus vídeos, deixa aqui. Se inscreva no canal. Quem sabe eu posso pensar no caso de parar aí de fazer resenha. Não fofoca! E passo a fazer vlog pra vocês. Ensinando mais coisas da vida. Como eu disse, né, gente? Eu também passei por uma separação. Foi depois do que aconteceu com a Andressa Uraque. Por isso, também, eu peguei as dores dela. Porque eu estava me sentindo na pele dela também. Então, só por isso. Embora que eu fiquei um pouco decepcionada por ela pedir aí pras pessoas não assistirem o canal da gente. Gente, um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se inscreva e deixe um super like. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo...